Foi a equipe, foi o nome de Jardim, não só da empresa de Recife, como nós que somos de Carolina. É verdade, foi o nosso seleno de... Até quando ele apitou, eu achei que ele fosse dar falta a nosso favor, né? Me surpreendeu, mas graças a Deus a gente conseguiu aí segurar o resultado ali e a equipe toda está de parabéns porque foi um jogo difícil, principalmente no segundo tempo onde as condições do gramado, devido à chuva, complicou bastante. E a gente conseguiu aí superar aí e está de parabéns a todo mundo. O objetivo era voltar ao G4 e vocês saem de Caruaru, com esse objetivo? Vamos lá, para o Marcos, o Marcos, o goleiro dos pontos. O objetivo é alcançado, viemos para cá, sabíamos que ia ser difícil e graças a Deus a gente conseguiu aí com muita luta e empenho de todos sair daqui com os três pontos que nos deixam aí no G4. Uma vitória que dá mais confiança ao torcedor agora, né, Marcos? Não só ao torcedor, mas para a gente também, né? A gente precisava de uma vitória assim e com certeza, do jeito que foi, nos dá grandes forças para continuar a sequência do campeonato aí. Uma semana para se preparar para o clássico, para o esporte lá na Ilha do Retiro. Daqui para frente são todos jogos decisíveis, né? Decisíveis. A gente está consciente disso, passamos pelo central. Agora a gente vai focar o Santa Cruz, essa semana toda aí trabalhando forte aí, para que a gente, no dia de Santa Cruz, a gente consiga o nosso objetivo, que é a vitória também. Além da grande defesa do pênalti, há uma dificuldade, né, Marcos? Porque o campo pesado, muita chuva, atrapalha. Mas fala como é que foi aquela defesa da penalidade? O campo bastante encharcado, né, várias poças d'água. Além do gol, não era diferente. Dificultou bastante. Mas na hora do pênalti ali, graças a Deus, fui no canto certo ali. Deus me abençoou e eu pude fazer a defesa, que no momento da partida foi muito importante, até mesmo porque a gente estava sofrendo uma pressão muito grande. E se o central faz aquele gol, as coisas iam ficar mais difíceis. Mas a equipe toda está de parabéns, porque lutou, empenhou e conseguiu aí os três pontos importantes. Uma vitória de força da equipe do Brunelho. Foi principalmente pelo segundo tempo. Acho que enquanto o campo não estava largado, a gente foi bem, tivemos controle do jogo, como superior. Mas chegou no segundo tempo, devido à situação do campo pela chuva, a gente teve grandes dificuldades. E acho que o importante mesmo foi conseguir essa vitória. Tá legal.